Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Mulher bonita é o sacodinha Pode engançar daqui, meu filho, pra tu Tomo, tomo, tomo na seteca. Tomo, tomo na seteca. Tu vamos, vamos. Vim, vou botar a cabezinha da tegança, pois cientinha. Se você falar o meu eu vou botar pau no seu cú. 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 Não complica, faz o fácil Eu vou te taca com jeitinho amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar A onda da MD, ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Num macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Num macete tu vai além Senta na pica, meu bem Eu tentei procurar, meu bem Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda da MD, ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Num macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Num macete tu vai além Senta na pica, meu bem Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa eu nem me apresentar Fazer que os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar Bora na pretensão, dá pra você, anda pra ele Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quadro até o chão Desculpa eu nem me apresentar Fazer que os malvodão Não sou muito de falar Você tá querendo jogar Paraná na pretensão Você joga sujo E eu fico maluco Daí olha eu tô louco O meu black na vó Se teu ex não te quis tem quem queira O povo foi que te perdesse de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moço eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele pois tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capação Força chuta o balde Nós mete o louco Se é dia de baile Mas caralho eu trocou Tu vai ficar com medo só por um momento Proibido sem morrer com sentimentos Então Presta, testa, testa, testa Senta, seta, seta, vai trovar na bocetinha Se é só difícil de medir A troca a bobo, puta que vende a vida Então Presta, testa, testa, testa Senta, seta, seta, vai trovar na bocetinha Se é só difícil de medir A troca a bobo, puta que vende a vida Ei, 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 não tenta não Hot do Sardés do Complexo Ai, ai, no que eu tô não, ai, ai, no que eu tô não Fuda o sangue é do complexo, fuda o sangue é do complexo A partir de agora, ouça, pode, vai começar Bem, 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 mulher Bem xerequinha abrindo ma perninha As novinha aqui do baile Baile bai libera Checa pro DJ te machucar Apelão Decide Pro Esse é o DJ Luquinha Apelão Decide Pro O Juan lá do complexo Apelão Decide Pro Ai ai não tenta não Fundo sadé do complexo Fundo sadé do complexo A partir de agora O sacode vai começar Bem 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 mulher Bem 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 mulher Bem 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 mulher Bem 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 mulher Bem fudendo Bem xerequinha Bem xerequinha Abrindo a perninha Bem xerequinha Fecha na perninha Bem xereguinha Abindo a perninha Bem xereguinha Fecha na perninha Bem xereguinha Abindo a perninha Bem xereguinha Becha na perninha As novinha aqui do baile 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 Beira a tchaca pro DJ te machucar O Coroa mandou falar que é sem leme pra ninguém O Coroa mandou falar que é sem leme pra ninguém Se eles já atirem nós É pra atirar também Aqui no Dois Irmãos Só tem menor terrorista O Pote do dois irmãos Espera Vira 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 Man Então, então bota a cara, vai ganhar o montão Vamos cancelando, vamos, vamos cancelando Vamos cancelando o CPF de alemão Aqui no Dois Irmão, tem G3, bloco e bazuca O fuzil do coroa te deixa de cara murcha O fuzil do coroa te deixa de cara murcha Então bota a cara, vai ganhar o montão Vamos, vamos cancelando o CPF de alemão Vamos, vamos cancelando o CPF de alemão Aqui no Dois Irmão, tem G3, bloco e bazuca O fuzil do mano põe, te deixa de cara murcha O fuzil do PL, o fuzil do GB, o fuzil do Canela, te deixa de caramuja Bota o bico preparado, vai ter guerra o dia inteiro, no dois irmão é só sinistro, é claro, comando vermelho O bonde é chapa quente, aqui só tem detonador, lança vício homem bomba, a elite do terror Só soldado treinado, na maior disposição, não mete bala nos terceiros, ninguém diz a caveirão Essa é a fidelidade, do bonde que é terrorista, 5-7 bolado, é nó de pico lá na pista Jovem de bolso cheio, e de carro importado, de suzuka, de honete, ou até bem-vindado É o dois irmão, é o dois irmão, é nóis, é o dois irmão, é o dois irmão, é o dois irmão, é nóis O coroa mandou falar que é sem leme pra ninguém, o coroa mandou falar que é sem leme pra ninguém Se eles der tirinho, é pra atirar também, é que aqui no dois irmão, só tem menor terrorista Só contido dois irmão, é se virar, virar, virar Então bota a cara, vai ganhar um montão, vamos cancelando, vamos cancelando, vamos cancelando o CPF de alemão Aqui no dois irmão, tem G3, bloco e bazuca, o fuzil do coroa, te deixa de cara murcha O fuzil do coroa, te deixa de cara murcha, então bota a cara, vai ganhar um montão Vamos, vamos cancelando o CPF de alemão Vamos, vamos cancelando o CPF de alemão Aqui no dois irmão, tem G3, bloco e bazuca, o fuzil do mano põe, te deixa de cara murcha O fuzil do PL, o fuzil do GB, o fuzil do canela, te deixa de cara murcha Bota o bico preparado, vai ter guerra o dia inteiro No dois irmão, é só sinistro, é claro, comando vermelho O bom dia é chapa quente, aqui só tem detonador Lança-me esse homem bomba, a elite do teu